Muito bem, amigos da Rádio Cultura e também quem nos acompanha via Facebook, neste momento nós estamos aqui no Salão da Igreja Matriz, como assim é conhecido, onde tem o brechó da creche Madre Madalena, a Laís hoje a gente conversou pela parte da manhã e a gente está aqui para convidar você a vir para cá, a Aline está mostrando aí quanta coisa tem para as pessoas virem aqui, depois ali no outro lado, naquela exposição, naquela parede lá, nós temos muita coisa também. Mas Laís, para nós começar ou retomar a nossa conversa de hoje de manhã, frutificou, parece que já vai dar uma ajudada para o almoço de amanhã, é isso? Isso, Geraldo. A gente tem um senhor que nos doou R$100, foi lá na creche, conheceu o trabalho, nos doou R$100 para a compra de carne e se dispôs a nos ajudar mais, deixou o contato dele para a gente entrar em contato com ele. Então a gente quer agradecer. É Jorge Luiz, me parece, né? Jorge Luiz, agora eu vou dar uma olhadinha e já vamos divulgar e quero agradecer imensamente a ele por ter nos ajudado e dizer para as pessoas assim, ó, que é muito gratificante a doação de cada um e eu retorno a convidar que eles vá lá, conhecer o Centro Promocional, conhecer as nossas crianças, conhecer a nossa instituição, que a gente está de portas abertas para a comunidade, que o nosso Centro Promocional, muitas pessoas não sabiam que eles estavam funcionando, né? E ele está com bastante vigor, com bastante força e a nossa instituição não vai fechar, tá? Porque Deus está cuidando, colocando pessoas no nosso caminho e hoje bastante gente aqui no nosso brechó. A gente quer agradecer todas que estão trabalhando aqui conosco e convidar mais gente para vir no nosso brechó. E tem bastante roupas de inverno, bastante casacos, chegou bastante roupa para homem. Depois da nossa fala na rádio, quero agradecer de novo a rádio a oportunidade, chegou bastante doação de roupa masculina. Então a gente tem bastante roupa masculina também no nosso brechó. Que coisa boa. O brechó vai de hoje, vai de hoje até amanhã. Esses dois dias não fecha o meio-dia, até que horas à tarde? Fica aberto até as 17 horas, sem fechar o meio-dia. Sem fechar o meio-dia? Sem fechar o meio-dia. Aquele pessoal que está trabalhando pode soltar do serviço e vir aqui dar uma olhadinha no nosso brechó. Muito bem, vamos dar uma caminhada para ter um pessoal que está trabalhando aqui, e já pessoas que já fazem bastante tempo, que fazem parte. Enfim, a gente vai... A Laís vai nos... Oh, a Dona Bela, vejo ali também, hein? A Dona Bela faz parte da nossa equipe. É uma integrante, a Dona Bela, que chegou esse ano para a nossa equipe, para somar a nossa equipe. Nós temos a Dona Saula, que está conosco há bastante tempo, a Dona Marlene, a Dona Rosa, a Dona Nilza. E hoje a gente tem como ajudante a Ângela, a Cleusa, a Dona Fátima, o seu Moacir, a Diva. Todo mundo está aqui ajudando e colaborando. Que coisa boa. Então, lembrando, é o brechó, né? A Aline já começou a se encantar, né? Eu fico com medo quando ela começa a pegar as coisas e detalhar, né? Porque o bolso vai arder, eu acho. É brincadeira, né? Porque isso aqui, a gente brinca, né? Mas é um trabalho extremamente social. Toda a renda que vai ser adquirida aqui vai ser revertida para essas crianças, né? Sim, toda a renda do brechó é dirigida ao centro promocional. Porque a gente, que nem eu falei antes, a gente está passando pelo momento de turbulências, como acontece na vida de todo mundo. Mas vamos sair desse barco, né? Porque Deus está no comando. E esse brechó vai ser para a gente pagar nossos funcionários e comprar alimentação para as nossas crianças. Muito bem. Dessas pessoas que você citou, alguém gostaria de ser que falar, de conversar, né? Com quem? Com quem? Como diz o velho e bom gaúcho. Quem a gente pode pialar, né? Vamos tentar uma das nossas antigas damas. Vamos ver aqui. E aí elas... A Tchabela que está chegando. A Tchabela. Opa, perdão, perdão, perdão. É, eu vou recordar nos tempos de Correio, né? Que eu incomodava a dona Bela. Tudo bem, como é que é? Prazer em reencontrar a amiga aqui. O prazer é meu, Geraldo, também. Sempre agradecendo a oportunidade e o que vocês me ajudaram quando eu estava no Correio, né? É uma força sempre para nós. E hoje estamos aqui, aposentado, tentando colaborar também com a Laís e no brechó das damas de caridade. E a gente vê, assim, hoje é um trabalho extremamente social, né? De vir ao encontro na necessidade de várias pessoas, né? São 43? 44. 44 jovens, porque é o turno inverso, né? E as pessoas podem estar até se perguntando, Laís. Tá, mas as creches não são mantidas aí, né? Pela prefeitura? Não tem verba própria? A creche Madalena é... Não é aquela creche para os pequenininhos, né? É uma creche do turno inverso. Se, eu vou repetir o que eu disse hoje de manhã, não tivesse a creche Madalena, esses 44 jovens que fazem o turno inverso das escolas, eles não teriam aonde estar neste momento. E é pra essas pessoas que vocês estão trabalhando, né? Sim, é pra essas pessoas. E esse brechó, né? A Laís é ligada à Igreja Católica de Canguçu, né? A matriz que se liga à casa dessas crianças, né? Então, é pra esses maiores no horário inverso da aula, né? E lá eles têm alimentação, eles têm monitores, eles têm todo um acompanhamento, né? Do pessoal, que eles não ficam lá ociosos, como se diz, né? Eles têm atividades. Algumas delas foram, inclusive, os oficineiros tiveram que serem dispensados devido aí à falta de recursos que está passando da creche, porque ela é mantida pelas damas de caridade, por isso que a gente deixa claro. As damas de caridade fazem um trabalho de caridade justamente. A Laís hoje, que está encabeçando com o presidente, pegou numa situação bastante complicada. E a gente sabe, não tem recurso, não tem de onde sair. É através dos brechó, através desses recursos, assim, da doação da comunidade, que eles vão mantendo, vão remando pra conseguir superar, né? Isso. E a gente coloca, né, à disposição da comunidade, quem quiser conversar com nós, saber como funciona, porque, que nem tu disse, tem muita gente que acha que tem esse vínculo com a prefeitura, né, Geraldo? E tem aquela ideia assim, ah, tem que ter dinheiro porque é ligado à igreja. A gente é uma pastoral da igreja, que a gente sobrevive, que a gente luta, que a gente tem o apoio da igreja, mas ela é uma instituição filantrópica. Que a gente conta com o apoio de todas as pessoas, principalmente da nossa comunidade, que é um serviço prestado à nossa comunidade. A Rosa Maria Leal Canofre, onde é este brechó? Salão da Igreja Matriz, Praça Central, né, contorna a igreja, um salão nos fundos. Aqui é onde é distribuído também as medicações aí da Pastoral da Saúde. É por aqui. O Alceu de Sousa Lopes também, está nos dando bom dia. Ana Barbosa também. Lembrando que o brechó é hoje e amanhã. Não fecha o meio-dia, das oito da manhã às cinco da tarde. Tem tudo isso aí que a Aline já está mostrando aí pra vocês. Então venham aqui, adquiram, porque vocês, além de estarem adquirindo uma peça boa, excelente, olha, veja. Ei, Aline, um casaco de pele, olha aí, ó, nessa época de inverno aí, ó, nessa época de inverno aí, não, é tudo de bom, né, o frio não chega ali, né. O Bela, me faz favorzinho, só levanta aquele casaco ali pra Aline mostrar ali, né, pra, olha aí, ó. Olha aí, isso é apenas um dos produtos, né, vira as costas aí do casaco também, olha aí, ó. Isso aí tem no brechó aqui, na Igreja Matriz, no salão da Igreja Matriz. Obrigado, Bela. É pra pessoal que está por casa. Pra nós até complementar o Laís e convidar o pessoal, a gente vai continuar convidando na Rádio Cultura pra que a comunidade não perca esta oportunidade de vir aqui adquirir esses produtos. Como você falou, é de inverno, é pra época mesmo, né. Sim, ó, é pro inverno. São roupas grossas, são roupas de lã, casaco de pele, né, como tu colocasse agora. E temos bastante roupa infantil, que nem eu te falei, roupas com etiqueta de loja, que nos doaram. E tudo é inverno, tá. As nossas roupas são todas pra inverno, para essa estação. E assim, Geraldo, eu quero dizer, é Jorge Alberto Ribeiro Pereira, a pessoa que nos doa cem reais. Um nosso muito obrigado e que Deus o abençoe. Jorge Alberto Borges... Não. Jorge Alberto Ribeiro Pereira. Jorge Alberto Ribeiro Pereira, muito obrigado mesmo. Estava nos acompanhando, se compadeceu, como se diz. E que não fique só no Jorge Alberto, né, Ribeiro Pereira. Que ele, mais pessoas, né, possam se integrar a essa causa, ajudar as damas de caridade nesse momento. E eu digo assim, é uma travessia. O pessoal tá precisando atravessar esse momento, né, tá precisando ajuda das pessoas. Cada um que puder dar uma mãozinha, vir aqui adquirir os produtos aqui no Brechó. Pra vocês que possam, né, chegarem junto ali, a creche, eu vou repetir, a rua. Quem desce ali pela mecânica ladeira, passa a ponte, tem uma curva. Quem tá descendo. A primeira rua à esquerda continua na primeira esquina à esquerda também. Você vai encontrar ali, você vai chegar ali, você vai fazer a doação. Enfim, você vai conhecer o trabalho que o pessoal faz lá. Ajude esse pessoal que vocês estão ajudando. 44 famílias ou 44 crianças de turno inverso que ficam ali pros seus pais poderem trabalhar. A gente deseja sucesso pra vocês, sempre com a Rádio Cultura, que a gente tá junto nesses projetos sociais aí. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá, o trabalho de vocês lá na rádio. E cada um que tá nos assistindo. E deixar o convite, venha nos visitar e conhecer o nosso Brechó e a nossa instituição. Hoje, dia 13 e amanhã, dia 4 até 5 da tarde, a partir das 8 horas da manhã, sem fechar, ao meio-dia. Podem vir, vale a pena, a Aline está ali minunciando aí pra mostrar pra todos vocês. Muita roupa boa, com preço bem pequenininho. Geraldo e Aline Daneberg, especial aqui do Brechó. Salão da Igreja Matriz, centro de nossa cidade, hoje e amanhã.